Pessoal, olha que notícia fantástica. Eu tô aqui em Curitiba, reunido com o governador de estado. Quero agradecer aqui, ó, o governador Ratinho Júnior, que acabou de autorizar pra Londrina três novas UPAs. Então, atenção, Londrina. A UPA da região norte, UPA da região sul e a tão sonhada UPA da região leste da nossa cidade. Obrigado, governador. Obrigado, prefeito. Uma alegria estar com você aqui, Marcelo. Londrina é uma cidade muito importante pro Paraná. Quando Londrina vai bem, ajuda o Paraná e bem. E Londrina tá indo super bem e tá ajudando muito o Paraná e bem. E saúde é uma prioridade, do seu governo e do nosso governo. E nosso projeto é fazer a saúde mais perto das pessoas. Então, lançando aqui mais três UPAs pra cidade de Londrina, um investimento da saúde, aproximadamente oito milhões de reais, mais ou menos, que vai atender a população em todos os bairros da cidade. Parabéns, Londrina. Obrigado, governador. Um abraço, parabéns.